é muito bom dia muito bom dia seja bem vindo ao nosso projeto dúvidas de batateiro aqui onde eu respondo as principais perguntas e dúvidas da minha audiência as perguntas que você tem deixado abaixo dos meus vídeos na aba de comentários e também aquela dúvida que está te impedindo de fazer o seu negócio tá certo às vezes seu processo de preparo tá um pouquinho atrapalhado as suas vendas estão sendo afetadas de alguma forma então a gente tá aqui poder te ajudar com isso beleza aqui na aba de comentários é o local onde você pode fazer as suas perguntas agora nosso foco é único e exclusivamente sobre montagem e desenvolvimento de uma batataria independente do formato e conceito estrutural que você está trabalhando se é barraquinha loja food truck food bike delivery produção inatacado prestação de serviços não importa qualquer uma dessas opções você vai encontrar respostas de como melhorar isso aí para transformar mais dinheiro aí no seu bolso então use aba de comentários para que a gente possa bater um papo bem interessante aqui fechou eu vou entrar aqui nas perguntas para a gente poder começar a falar a respeito inclusive eu não sei se você chegou a participar com a gente ontem mas ontem nós tivemos uma aula falando sobre batata na sua suíça tá foi uma aula muito interessante se você quiser descobrir mais a respeito dá uma pesquisada aí www.rafaelarvore.com.br barra ao vivo tá barra ao vivo daqui a pouco já postar nos comentários aqui para que você possa dar uma passadinha por lá rafael com ph né com f não tá r a p h a p de pato é aí você consegue ali e participar dessa aula foi muito bacana aprender muita coisa aprender fazer uma batata suíça ali top de linha fechou então vamos lá é eu vou ler aqui a pergunta da rose lima foi o seguinte rafa estou vendo seu vídeo essa hora eram meia uma meia-noite 35 da manhã eu comecei com batata gourmet delivery abri com dos 200 reais e no fogão de casa vem aqui no youtube para fazer para ter uma luz estou fechando poucas vendas você pode me ajudar as meia-noite 35 é pedir de joelho a deus uma orientação e vim desligar o meu celular mas algo me me disse abrir o aplicativo do youtube e de cara vejo essa live uau que legal deus ele é pai nos honra na hora preciso preciso de orientação e não vou mais vender é minhas horas para patrão algum show de bola primeiro graças de dão é por isso por compartilhar essa história rose é eu concordo literalmente que isso foi algo vindo de deus mesmo que você nasceu para ser cabeça tá mas para ser para tomar liderança nessa terra aqui nesse planeta tá certo e é isso que você tem que fazer estou muito feliz que você tenha entendido isso claramente parabéns tá e a bíblia diz também que pedi pedi dais fuzá e se pediu e deus já te respondeu aí te deu aquilo que você estava buscando parabéns por isso ok então vamos lá que que a gente faz é para poder começar esse negócio a ter dinheiro né é ter o melhor produto do mundo não quer dizer que vai ganhar dinheiro com ele não tá muita gente achar vai ser uma batataria por não ter concorrência porque eu consigo começar com pouco investimento o arroz começou com 200 reais eu consigo começar na cozinha da minha casa ninguém na minha cidade faz isso o produto é muito gostoso e daí e daí ninguém sabe esse produto existe por exemplo você tá montando a batataria que não tem nada não tem na sua cidade primeira coisa como é que você coloca uma coisa que não tem na sua cidade e tá esperando que as pessoas vão lá e pesquise essa informação por exemplo ontem rolou uma live talvez você estava parte você participou ou não e aí se você participou porque você sabia alguém a informação chegou para você agora nesse momento você sabe e se você não tivesse falado nada você nem saberia então às vezes existem produtos que você tá oferecendo que talvez só você sabe que tem esse produto tá certo aí as vendas realmente elas podem não acontecer como você gostaria que acontecesse ou como precisaria de fato acontecer então o que a gente faz agora é mostrar essa essa linha de produto a sua engenharia de cardápio para o mundo como é que eu faço isso rafael você pode segmentar de várias formas primeiro os histórias dos seus aplicativos de mídias sociais youtube o instagram facebook whatsapp tá use todas essas ferramentas e todas essas ferramentas e começa a utilizar o stories dele ali colocando essas fotos dos seus pratos mini vídeos dos seus pratos para começar a fazer com que as pessoas saibam que existe uma comercialização não é chegar uma foto bonito colocar ali não coloca a foto avisando horário aberta a partir das 14 horas opa aí o cara um aberto então isso é uma loja quanto que é onde que é como é que eu compro quanto que eu pago como é que paga como é que vocês entregam e aí você começa a ter então a primeira coisa a partir de agora o whatsapp instagram facebook usando os primeiros os histórias dele ali quarta coisa para você melhorar suas vendas agora pega sua lista de whatsapp pega sua lista de contatos do whatsapp cria uma lista de transmissão com eles criar uma lista de transmissão dentro do whatsapp colocar todos os seus contatos todos sem exceção seus amigos seus parentes seus vizinhos seus seus inimigos pessoas que não gostam de você nas pessoas da sua igreja da faculdade do seu trabalho é todo mundo e você vai fazer uma lista de transmissão e sabe o que você pode fazer mandar uma foto é para ela de um pedido ou de um prato seu preparado tira uma foto sua do seu prato ali é mandar para ela por engano entende isso você manda mensagem a foto e embaixo está escrevendo alguma coisa olha é esse daqui é o prato ele é 16 e 90 tá bom onde quer que entregue por exemplo isso aí você dá onde desentendido ali a pessoa opa não sabia que você tava fazendo isso não você tá vendendo sempre entregar a é eu tô vendendo para entregar assim tá você pode pedir quanto que é para você começa a fazer uma venda ali se chama cdv desentendido campanha de venda do desentendido aí você mandou por engano é essa essa mensagem o cara olhou achando que era uma outra mensagem você começa a fazer suas vendas ali de cara já de automático grande parte das pessoas que você que receberem essa 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 mensagem já vão fazer um pedido com você você pode ter toda a certeza então essa é mais uma forma que você tem para poder implementar outra forma que você tem para poder fazer isso é trabalhando com os delíveres nos delíveres trabalhe com todos os delíveres que estiverem disponíveis na sua cidade tem gente que falar ah eu quero trabalhar mas eu vou fazer isso com é só com o iFood galera você consegue trabalhar com o iFood com o berate o rap é com os aplicativos da sua diversidade todos os aplicativos sendo trabalhados ativamente ao mesmo tempo todo dia ao mesmo tempo tá dá para você fazer isso é super legal que você faça dessa forma porque aí você tem venda acontecendo em todos os momentos da sua na da da sua cozinha em atividade tá então essas são as principais formas para você é começar a ter melhor faturamento aí com suas batatas tá bom Rose então trabalhe dessa forma mostre para as pessoas que existe é um produto para ser comercializado fora isso gratidão por ter você aqui parabéns desse relacionamento seu com Deus aí tô muito feliz por você ok então vamos lá Cíntia Braga seu site não está ativado quero ver produtos tá sim Cíntia a gente tá fazendo algumas manutenções tá eu tô sempre fazendo as manutenções esse negócio de site é um saco isso mas já está ativo novamente você já pode entrar lá é www.rafaelarvore.com.br você vai conectar um monte de informações tem loja do batateiro também que você vai conseguir ter muitas informações ele para te atender se não entre em contato com o meu time de suporte no 061 DDD tá 061 993727286 meu time de suporte já era para que você vai estar apostando isso aí mas daqui a pouco eu escrevo isso aí para vocês é cadê 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 o qual Rafael a Pamela Souza qual a melhor fritadeira para batatas a gás ou elétrica ou Pamela então é só uma pergunta meio que sem resposta tá eu vou te dar uma visão é um pouco mais ampla sobre os equipamentos aqui e aí você consegue tomar uma decisão de acordo com a sua real necessidade então seguinte é se você vai trabalhar na rua por exemplo eu vou ter o que qual é o seu conceito estrutural é loja barraquinha delivery que que é aí que que vai acontecer você fala não vou trabalhar com barraquinha na rua aí que que acontece quando você vai trabalhar com barraquinha na rua você vai encontrar aí na rua em todo lugar que você for um ponto de energia um ponto de elétrico para poder ligar seu fritador elétrico será que você vai ter a sua disposição isso aí sempre que você quiser é pouco provável algumas cidades fazem isso na cidade do espírito santo é minha cidade natal ali é você vai conseguir ter um frita um ponto de energia ali que a prefeitura já libera normalmente assim alguns lugares tem na maioria dos lugares tem aí você vai lá liga na tomada tá tudo certo tá ok é já tem outros locais que você não vai ter um ponto de energia disponível para você chegar lá ligar sua tomada e começar as suas atividades então ter um fritador elétrico não vai fazer qualquer diferença porque você não tem como ligar ele na rua por conta do seu conceito estrutural então isso tem que estar ficando isso tem que ficar claro para você isso tem que estar claro na sua cabeça aí que o fritador ele deve ser de acordo com a sua necessidade não tem melhor nem pior é para você trabalhar ambos fazem a mesma coisa é só depende de onde você está trabalhando agora o que que acontece se você tem um ponto de energia um fritador elétrico ele é mais automatizado para você fazer os trabalhos você pega a sua batata coloca lá dentro e ele tem um termostato que vai sustentar estabelecer a temperatura que você precisa já um fritador a gás quando está recebendo calor ali de baixo ele tá queimando quanto mais ele tá queimando mais a temperatura subindo ela não para de subir então automaticamente você tem que estar fazendo a verificação da temperatura e reduzindo o gás desligando deixando ele fazer a fritura depois liga de novo então você fica equilibrando ali quando é a gás você quem tem que equilibrar a quantidade de gás e a quantidade é que se libera ou a quantidade que tem um feixe de gás ali para manter a temperatura ideal da sua da sua fritura tá bom agora vamos falar de uma coisa aqui que vai além de tudo isso e já existe no mercado na minha loja você consegue até verificar a respeito de um fritador flex que que é um fritador flex é um fritador que ele tem a função a a gás e a função elétrico na mesma máquina tá bom na mesma máquina ou também você pode comprar um fritador elétrico e depois você compra só o adapt flex que ele vem que é só a parte a gás e você encaixa embaixo desse fritador e tá tudo resolvido ali é simples desse jeito aí você consegue fazer o seu trabalho sem nenhuma ou qualquer dificuldade é de comercialização de preparo tá certo então assim não tem melhor nem pior ambos cada um tem a sua função cada um vão atender você numa necessidade diferente da outra ok então você que vai ter que tomar essa decisão qual é a rafa vou trabalhar em casa então compra um fritador elétrico aí é mais simples mais rápido mais fácil toma menos espaço você precisa de tomada pronto mais nada tá bom é nossa vontade de espirrar me dá uma água aqui letícia por favor então vamos lá rafael francisco meu xará qual seria o melhor tamanho ou peso da porção de batata mais indicada para vender independente da região obrigado bom qual porção é acho que tá falando de porção de fritas tá no vídeo de fritas é não tem um uma porção diferente assim que ela é padrão tá mas que que acontece a maioria das pessoas trabalha com 300 gramas tá quando é batata no cone principalmente são 300 gramas uma hamburguerinha aquelas hamburgueiras é hamburguer ela cabe normalmente 300 gramas então se utiliza você precisa mais ou menos essa gramatura por conta do tamanho da embalagem a capacidade máxima que a embalagem tem para você acomodar o prato tá bom então é só isso aí mesmo então independente de qualquer região normalmente são 300 gramas tá ok Priscila Galvão Rafa quero participar da aula como é que eu vou fazer então a aula ela aconteceu ontem tá ela aconteceu ontem nesse momento é o suporte vai eu vou colocar aqui no um a nem tem como fazer isso aqui de onde eu tô agora mas essa aula aconteceu ontem ela tá lá ainda disponível a gente decidiu deixar por mais 24 horas aí para a galera que não conseguiu tá ao vivo com a gente você pode participar é o suporte vai colocar o link aí para vocês na aba de comentários no Instagram e no no YouTube aqui e você pode assistir essa aula enquanto ela tá disponível e vamos lá Valéria Gomes posso colocar óleo e gordura vegetal hidrogenada sim pode se chama pasteurização é verdade que assim eu tenho uma durabilidade maior para o meu óleo é ficar velho e escuro não muito pelo contrário sempre o óleo ele vai o óleo de soja ele ele o óleo de soja o ponto de fumaça dele é menor tá é ele tem um ponto de fumaça menor então ele tende a se deteriorar é mais rápido e como a gente precisa às vezes uma temperatura mais alta para trabalhar com as batatas então esse esse óleo aí tende a queimar mais mais rápido dentro de tudo se você tá usando uma pasteurização correta estabelecendo uma temperatura correta por isso a vantagem de ter um fritador ao invés de uma fritadeira um tacho que você coloca na temperatura na temperatura do ponto do abaixo do ponto de fumaça da sua pasteurização ou seja que nunca vai queimar porque o fritador ele estabelece ali temperatura ele não fica passando toda vez que passa ele queima entendeu toda vez que ele passa ele queima é tipo você pegar uma melancia melancia tá aqui né aí toda hora você coloca mais baixo aqui ela do chão coloca 20 cm do chão você fica soltando ela no chão só 20 cm aí depois não agora vou reduzir vou ficar 10 cm e fica soltando melancia no chão de 10 cm só de distância vai chegar uma hora que esse treino vai prestar mais ela vai quebrar e essa deterioração acontece na gordura também o que que é o legal dessa pasteurização da mistura do óleo de soja com a gordura vegetal é que uma gordura vegetal que estava aí é 13 14 reais o livro fazendo essa mistura com com óleo de soja e você vai trazer essa gordura para 7 reais 5 6 reais aí entendeu então você dilui o preço custo de produção e a quantidade de lipídios que tem na na gordura passa para o óleo ele não aumenta o ponto de fumaça mas ele estabelece ou seja você diminui na sua produção agora essa de que você vai ter uma durabilidade maior não isso não é é um equívoco tá bom infelizmente não né o nilson almeida olá bom dia amigo rafael tamo junto já te perguntei mas eu não entendi para fazer batata palito é com batata palito natura eu acho que é isso que ele quis escrever branqueamento como faz mesmo desculpa não tem que pedir desculpa não está tudo certo é o branqueamento ele é feito com cozimento vai pegar uma panela ou nem precisa uma panela você vai pegar o seu próprio fritador ligar ele ali na temperatura você vai colocar na temperatura de 160 graus e vai colocar sua batata ali dentro colocar nos cestinhos e cozinhar essa batata ali dentro beleza simples desse jeito colocou e fez o cozimento da sua batata ali até que ela fique branqueada como é que eu vou saber que ela tá no branqueamento ideal por condição de tempo ela começou a gerar espuma ela já entrou no processo de branqueamento ok fez e fez isso se tirou da água quente ali da imersão e leva para um choque térmico ou seja choque térmico em água fria saiu do quente choque térmico vai para o gelado se fosse gelado iria para o quente tá certo que é o que você vai precisar fazer então esse branqueamento aí com base de água é feito assim cozinhar essa batata até ela começar a espumar tipo o macarrão ali começou a ser tira não é para ficar uma batata cozida não é para ela branquear por dentro ela cozinhar por dentro porque que a gente faz isso porque no processo de fritura normalmente não dá tempo dessa batata cozinhar completamente por dentro na gordura e se eu tiver que fazer com gordura o que que vai acontecer como ela tá cozinhando no processo de cozimento o alimento tende a encharcar de tempero ou de umidade né se tá cozinhando num caldo gostoso ele vai ter o caldo no centro do da massa se tiver cozinhando na água vai ter água se tiver cozinhando na gordura vai ter gordura e se a gente vai fazendo a gordura esse branqueamento automaticamente você fica com uma batata encharcada demais vai ficar crocante ainda vai ficar crocante é incrível mas ela vai ser uma batata completamente encharcada Ok o Almir Simões que foi o cara que me ajudou ontem na nossa aula falando sobre como montar um como iniciar uma batataria suíça e ter faturamento a partir de 100 reais por dia ali começando do absoluto zero o Almir Simões dono da Imperador Potentes mandou uma frase máxima metanoia é necessário para se tornar ou ser um empreendedor e é de fato isso aí se não tiver uma metanoia mudança de mentalidade aí você fica para trás tá então já cai para dentro faz esse negócio acontecer do jeito que ele tem que acontecer que vai ser bacana a Thaynara Carvalho falou o seguinte gostaria de saber o valor do kit Transformers e onde eu posso comprar o Thaynara o kit Transformers eu só comercializo para os meus alunos tarde qualquer um dos meus cursos mas eu só vendo para alunos por que você só vende para alunos isso porque esse é um kit de equipamentos onde a gente faz uma configuração de acordo com a sua engenharia de cardápio se eu falar com você agora ó é nós vamos configurar o kit de equipamentos com para a sua engenharia de cardápio qual é primeira coisa que provavelmente Thaynara você vai acabar falando ah o que que é engenharia de cardápio não sabe o que que é isso qual que é aí você vai falar aí talvez você saiba não eu tenho engenharia de cardápio vou fazer xyz mas aí você tá falando por exemplo de uma engenharia de cardápio de assados para trabalhar com fritas e cozidos aí vira uma bagunça na hora de você trabalhar uma bagunça que vai ficar ruim não mas é que você vai ter muito trabalho sem necessidade você vai tá fazendo uma coisa assada tá o fritador ligado e aquele calor infernal ali em sua volta que aí você começa a ter muito cansaço desgaste físico isso vai começar a afetar na sua saúde então o que que a gente faz eu só comercializo para alunos porque eles sabem o que eles estão fazendo e aí a gente consegue pontuar claramente qual é a real necessidade dele em cima desse projeto tá bom então é a quanto que é não importa é só para aluno mesmo que eu que eu vendo então é só lá dentro tá bom se um dia você é se tornar aluno aí a gente já a gente fala a respeito tá ok se não agradeço a o interesse nos produtos ok é Altemir Gomes muito bom Rafael obrigado tamo junto Priscila Galvão preciso de mais informações manda pergunta aí que a gente tá aqui Marlene meu nome é Marlene tem uma loja de batata no cone e porções também chips mas preciso saber qual seria o conservante posso que posso usar na chips e na palha pois pretendo colocá-los em comércio então que acontece não precisa usar conservante eu não uso nada de conservante toda a minha produção tudo que eu ensino é dentro dos meus treinamentos são é processo de preparo de batata artesanal não trabalhamos com nenhuma com nenhum conservante industrializado não é tudo natural nós fazemos química de trabalhando com química de pasteurização que vai prolongar a data de validade aí da sua batata por exemplo álcool de cereais trabalha com álcool de cereais você já consegue ter uma validade mais longa do seu prato fechou então simplesmente isso já resolve muita coisa você já consegue ter 120 dias aí é de de 120 dias de validade tá bom sem química sem nada produto natural ponto outra coisa você diz Rafa não quer trabalhar nem com química de pasteurização tá ótimo perfeito eu concordo com você aí que você tem que fazer para chips choque térmico essa batata só entra na linha na imersão depois de passar pelo choque térmico ou seja qualquer imersão imersão na gordura quente então choque térmico tem que que ser é de baixa temperatura ou seja ele tem que ter vinte por cento opa vinte por cento não tem que ter cinco por cento é da temperatura negativa ou seja você vai usar cem graus na fritura quanto que é cinco por cento ele tem que tá menos cinco graus ali é essa água gelada ali que você vai fazer ou na no no estoque no depósito de resfriamento tem que ter choque térmico se você tiver choque térmico sua batata vai ter uma validade maior automaticamente você não vai perder tempo nem dinheiro com isso não tá bom você vai ter uma batata mais sequinha crocante tanto na chips quanto na batata palha oi como posso saber a melhor batata bom cada batata cada prato tem uma batata específica se você for fazer por exemplo uma batata frita a batata inglesa não é a melhor opção não é a melhor opção tá ok ela é uma batata que vai atrasar um pouquinho aí os seus processos de preparo seu trabalho então a melhor a batata para fritura vou dar cinco opções aqui batata asterix batata césar marquise bingi e baraca ponto quero trabalhar com o segmento de de massas e pastas que que eu faço batata inglesa certo batata portuguesa batata lavada e batata florão beleza quero trabalhar com o segmento de pureza e massas aí pega a de fritas fritas aqui a gente falou de fritas para massas tá para massas purê fazer um purê de batata lima ligou é asterix seria melhor opção a baraca a césar ok só então é só isso aí aí cada prato esse daí seguimento para cada um do engenheiro de cadáver carlos seu falou qual o link da universidade da batata é o universidade da batata nesse momento tá com as inscrições fechadas a gente já tá com a turma fechada você não consegue se inscrever nesse momento não tá bom mas brigadão aí é fico muito feliz com o interesse talvez nos próximos dias nos próximos momentos a gente vai falar a respeito a gente tá no momento de mentoria inclusive agorinha antes de estar aqui com vocês a gente já estava sete horas da manhã ao vivo com a galera da universidade da batata ali ó colocando o negócio para cima fazendo o trem acontecer tá bom é vamos lá nildaneri qual o site da sua loja é www.lojadobatateiro.com.br vou falar uma coisa para vocês tem uma pessoa que foi lá e pegou o nome da minha loja minha loja é lojadobatateiro.com.br ele pegou e colocou um a na frente aí colocou a lojadobatateiro.com.br usando de má fé e irresponsavelmente mas tudo bem na minha loja sempre vai ser você vai ver minha foto lá nas minhas coisas tem eu aparecendo lá para ficar mais claro isso aí para vocês beleza então dentro da loja ali você vai encontrar confirma se a loja do rafael porque tem um estelionatário aí a gente pode chamar de estelionato que está fazendo esse tipo de coisa mas é uma loja que está funcionando tá então você vai lá também talvez está precisando tadinho vai lá você já olha a loja dele talvez o que eu não tenho aqui talvez tenha lá e está tudo certo também mas é www.lojadobatateiro.com.br tá nós temos uma segunda loja que a loja é para artigos mais simples que é o lojadobatateiro.lojadobatateiro.com.br o número tá lojadobatateiro.com.br também para você trabalhar Elane Silva meu nome é Elane e gostaria muito de saber sobre batata palito sou de PH e comecei a te seguir há pouco tempo então beleza o que você gostaria de saber obrigado por não me acompanhar aí aproveita e sem moderação tá bom é mas o que você gostaria de saber de batata palito não perguntou o Irlã boa noite Rafael eu comprei o seu curso mas não consigo acessar o curso Irlã falou Irlã entra em contato urgentemente com o nosso time de suporte tá bom entra em contato lá com o time de suporte é no 061-993-7272-86 061-993-7272-86 o time de suporte resolve isso aí para você em segundos tá bom cadê 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 é o Irlã Souza falou o seguinte tenho disponibilidade de câmera frigorífica e quero congelar minhas batatas show de bola bota para cima aí vale muito a pena você trabalhar com o segmento congelado você pode trabalhar com batata recheada congelada batata suíça congelada batata palito congelada dá para você fazer muita coisa aí na sua produção vai valer super a pena beleza cai para dentro ele deu continuidade quem é leigo no meu caso preciso de ver para aprender o processo é tem processo aí você vai ter que precisar trabalhar com branqueamento não é cortar batata teve uma pessoa que comprou uma saca de batata um monte de saca de batata foi lá cortou a batata colocou na geladeira para congelar e tentou fritar depois gente vira macarrão batata depois que ela congela e descongela congelou essa batata e ela vou descongelar sem passar por branqueamento vai virar um macarrão mole ali joga fora não serve para mais nada nem para virar adubo depois tá bom é o Ilan falou sou aluna e uma sugestão é você demonstrar na prática esse processo branqueamento em gordura etc já tem isso lá no curso entendeu já tem um curso lá montado completo bom o que que acontece antes eu ficava mostrando muita receita aqui para a galera sentava o pau aí tinha alguns que faziam outros que não faziam não importa o quanto você der de conteúdo para as pessoas quem não está fazendo investimento em si quem não está investindo no negócio não tem interesse em aprender nada não entendeu foi a perda de tempo tanto deles quanto a minha então eu acabei tendo que abandonar infelizmente esse formato ficar aqui mostrando processo toda hora é assim 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 quanto vocês não decidem investir em vocês em fazer esse negócio realmente funcionar é o máximo de informação só vai complicando porque aí a gente está falando aqui por exemplo podia mostrar um processo de batata palito processo de batata palito e batata espiral é a mesma coisa não cada um é uma coisa completamente diferente da outra então batata chips e batata espiral são dois formatos de chips a diferença é que vai no palito são o mesmo processo de preparo piorou aí que não tem o mesmo formato de preparo só para você ter uma ideia uma batata espiral por exemplo tem um palito no meio a chips não tem só que a batata espiral aquele palito de bambu no meio você já jogou uma madeira na água o que que acontece a madeira não boia é a mesma coisa que acontece e aquele palito ele vira uma boia quando coloca a batata ele vai boiar ou seja a batata que precisava de fazer a imersão o branqueamento para iniciar a fritura não acontece por quê por conta que o palito está fazendo boiar e aí como é que resolve isso tá entendendo então assim quando eu estava ensinando para a galera aqui o que que eles estavam fazendo pegando o processo de um e aplicando no outro teve uma pessoa que foi lá e fez o branqueamento das batatas palito para congelar colocou todas as batatas ali e batata palito colocou álcool de cereais ó eu peguei lá fiz a química de pasteurização deixa eu ligar na tomada aqui fiz a química de pasteurização para poder comercializar e fiz a batata palito estou vendendo não deu nem meia hora a primeira pessoa que fez voltou lá igual o bicho a bateria tá ligado na tomada aqui saco é bom tá acho que já vai melhorar deixa eu ver aqui minha bateria minha bateria já tá quase acabando mas dá tempo vou responder só mais algumas perguntas o que que a bateria do telefone tá acabando e não vai dar para continuar então aí que que acontece a pessoa foi lá e pegou a batata palito e fez química de pasteurização para batata palito gente que dia que eu falei uma merda dessa aqui para vocês estragou um monte de saca perdeu um tempo danado jogou dinheiro fora aí veio me questionar você falou que era assim nunca falei uma desgraça dessa aqui não nunca falaria uma bosta dessa para vocês nunca na minha vida foi lá só acha que é só chegar e sair fazendo cada batata tem um processo diferente tá arroz e feijão são normalmente a comida tradicional você faz arroz do mesmo jeito que você faz feijão você precisa levar arroz para uma panela de pressão você precisa fazer isso não tem necessidade então assim cada prato mesmo que eles sejam casados um com o outro eles têm um processo de preparo bem diferente aí para você trabalhar tá bom então tenha cuidado com isso Cristiano Lima falou Rafael vou reabrir minha loja semana que vem show de bola muito bom fico feliz demais Cristiano vai para cima bora fazer isso aí acontecer cara que bom já tem locais aí que a galera não estava conseguindo trabalhar por conta de coronavírus aquela coisa toda mas já tem muito lugar também que já está retomando as atividades normais fechou é então o Ilan é por isso que a gente não eu não dedico mais a ficar sapecando de receitas aqui é para todo mundo cara dá para investir em si mesmo ali vale a pena quem quiser vai para o próximo nível se não também o que eu já ensino aqui já dá é para você aprender muita coisa e implementar a diferença do treinamento é que está tudo bem organizado eu não passo a passo aqui você busca um vídeo aí você tem que assistir o outro acaba demorando um pouquinho mais mas também está tudo bem eu quando eu comecei não tinha não tinha Rafael Alvorea para poder me ensinar eu comecei desse jeito consegui chegar até aqui você também consegue agora se você quer ganhar um pouquinho mais de tempo quer ser mais rápido quer uma coisa mais organizada você sabe o que você faz agora daqui a dois minutos como é que é esse processo na sequência certinho com todos os pratos com todas as batatas aí é investir em treinamento não tem muita até para poder tirar os curiosos daqui também beleza é o Victor Bruno nome do meu filho nome bonitão Victor é mestre você tem cursos de batata palito tenho sim se chama fritas online 48 horas é um curso 100% online onde você vai aprender é fazer sua batata palito aí fritinha bem sequinha bem crocante aquela batata crocante por lá de fora e com aquele purezinho soltando aquela fumacinha maravilhosa pelo lado de dentro e dentro desse curso eu te ensino fazer temperos molhos processo de preparo congelamento dessa batata como é que você faz essa batata para ficar mais gostosa cada dia mais processo belga técnica avatar fritura direta fritura indireta branqueamento além disso você vai aprender como montar a batataria em si como é que você monta o delivery como é que você começa as vendas quais são as porções qual é a quantidade quais são as melhores embalagens como é que você faz porções de fritas como é que você faz batata no cone na torre de fritas a box de batata uma formatação como marechal Hermes você aprende um monte de coisa bacana ali o seu delivery para você poder trabalhar tá bom então aí abaixo dessa mensagem tem o canal do suporte entra lá no suporte que a gente passa as demais informações aí para o curso beleza então vamos lá Stephanie Mendonça Olá me chamo Stephanie Paula e assisti agora a pouco seu vídeo já gostei e me deu mais força e vou começar sim a trabalhar parabéns pela dica maravilhosa gratidão Stephanie cai para dentro tamo junto aí com você tá bom tamo junto aí como diz meu mentor até depois do fim vai funcionar o seu projeto só faça o que você tá aprendendo aqui implemente é aplica isso que a gente tá ensinando porque vai funcionar isso tem mudado a vida de muitos brasileiros todos os santos dias dessa terra aqui e pode ser uma transformação na sua vida você vai se deparar na montagem de um negócio sem qualquer concorrência tá bom sem qualquer concorrência você consegue começar rápido ó que nem tava falando agora com o Victor Bruno lá dentro do não precisa não tem que ser entrar no curso por isso tá mas dentro do curso a gente ensina como você monta essa batataria em dois dias você começou hoje o Bruno se ele der certo do Victor ele entrar hoje amanhã ele está inaugurando a batataria dele se ele quiser ele tá fazendo a inauguração fazendo as primeiras vendas da batataria dele faz sentido isso para você às vezes você tá poxa mas eu tenho 5 anos que eu tô aqui tenho 10 anos tentando montar um negócio nunca consegui tirar esse projeto de papel será que eu consigo fazer isso agora aqui? será que isso realmente vai funcionar? galera funciona funciona sim basta fazer basta implementar o que está sendo ensinado e parabéns Stephanie por ter essa visão empreendedora perceber a sacada que estava diante dos seus olhos aí fico muito feliz que isso ficou claro para você vou responder só mais duas perguntas se a gente finaliza que o telefone já vai desligar Andréia falou parabéns pelo sucesso e por compartilhar suas experiências e conhecimento excelente vídeo acho que Andréia Galikoski Andréia Galikoski ela se tornou aluna da batata empreendedora ontem lá no nosso curso batataria suíça 48 horas vai aprender inclusive já deve estar dentro do treinamento essa hora a Andréia aprendendo ali com o nosso treinamento ela entrou ontem no nosso curso então inclusive essa aula do esse webinar que aconteceu ontem ensinando como iniciar uma batataria suíça e faturar a partir de 100 reais por dia está disponível está liberado para que você possa também assistir corre lá o link vai ser postado mais uma vez aqui no Instagram e no YouTube o suporte já vai colocar aqui para você e aí você acessa vai lá e participa assiste aquela aula e no final da aula você vai ver uma oportunidade ali de você entrar no treinamento tá bom? e aí o que acontece? lá você vai ter oportunidade de investir apenas 11 reais 11 reais será que 11 reais é muito dinheiro para você? é só você deixar de comer uma batata aí hoje só você deixar de comer um hambúrguer você consegue ter um treinamento aí é a sua disposição um curso para você também começar a trabalhar com o seu negócio com a sua batataria fechou? é... Francelino Portes fala da batata palito como se faz já acabei de ensinar Francelino parabéns Rafael obrigado por compartilhar seus conteúdos seus ensinamentos são uma benção para mim e para todos amém gratidão que Deus continue prosperando vocês mais importante do que essa aula do que você aprende aqui mais importante que aprender é aplicar tá ok? mais importante do que o que vocês estão aprendendo é a implementação do que vocês estão aprendendo aprendeu? executa não fica só ouvindo acreditando esperando mais um milagre o milagre já está aqui nas suas mãos já está na sua frente funciona isso aqui funciona se você quer ter um negócio que você começa rápido com pouco investimento uma oportunidade em meio a crise econômica você ter é... como começar um negócio que você não vai ter concorrentes você começar com um negócio investindo pouco dinheiro e com uma margem de lucro extremamente alta inclusive nessa aula que está lá liberado para vocês o link já está aqui é... nos comentários lá eu ensino para vocês como vocês podem começar você vai começar investindo pouco ali investimento é... de 200 reais você consegue começar tá certo? inclusive a moça falou aqui agora acho que a Rosa falou agora começou com 200 reais onde você acha que ela aprendeu isso? tá certo? então vai lá você também gratidão pela sua presença a gente se encontra hoje à noite eu vou estar ao vivo mais uma vez com vocês participa lá com a gente clica no link aqui assiste essa aula que aconteceu ontem não fica de fora tá bom? com 11 reais você consegue ter uma mentoria aí salvando a sua vida do seu projeto amanhã às 8 horas da manhã também a gente está aqui valeu grande abraço Deus abençoe você fui tchau tchau